Fala galera, tudo certo? Bom, hoje eu estou aqui na expectativa para o jogo São Paulo vs. Defensa e Justiça aqui no Morumbi e galera, estou muito ansiosa para ver os públicos. Mano, eu acho que a nossa torcida vai comparecer esse jogo, acho que a nossa torcida vai empurrar o time nesse jogo, estou muito feliz mesmo, porque eu quero, estou feliz de ver o São Paulo voltar a jogar, porque infelizmente nós tivemos a mini férias da Copa do Brasil e do Paulista, então eu espero que o Rogério Senna tenha usado esse tempo para treinar os jogadores melhor. Então galera, eu estou muito ansiosa para ver eles jogarem de novo, infelizmente eu não poderei ir no estádio por causa que, como é dia de semana e no outro dia eu tenho aula, é bem complicado ir em dia de semana, mas griquem por mim, me represente no estádio. Bom galera, é isso, eu quero que o São Paulo jogue muito bem, muito bem mesmo, o meu placar é 2x0, deixe aí nos comentários o seu placar e é isso, beijão, tchau tchau e vai São Paulo! E aí E aí E aí E aí Obrigado.